Vinhedos e Vinhos, Fernando Mauro Viagens pelo mundo, Fernando Mauro Conhecimento da viticultura, exemplos de enologia Harmonizações e degustações, Fernando Mauro Mauro Bendrusco Alpes, Vinhedos e Vinhos, Mauro Bendrusco Alpes Degustações e Harmonizações Mauro Bendrusco Alpes, Vinhedos e Vinhos, Mauro Bendrusco Alpes Degustações e Harmonizações Dia do Cifinhos, Canal do Mauro Viagens pelo mundo Conhecimento da viticultura Hoje é dia 6, é um sábado Eu vim de São Miguel do Oeste até aqui em Dionísio Serqueira Bernardo de Rigo Ocean, deu 68 quilômetros e 800 metros Só que eu tive que fazer um desvio por estrada de chão Porque estava trancado, tem um bloqueio na estrada Então o trator estava escavando pedra e coisas, estavam detonando Eu tive que fazer um desvio de uns 3 quilômetros, 4 quilômetros mais ou menos Então deu 68 quilômetros e 800 Mas dá 65 quilômetros até aqui A fila não está grande Hoje, sábado, dia 6 de janeiro de 2024 A fila para entrar na Argentina está pequena Eu saí às 7 horas da manhã de São Miguel do Oeste E cheguei às 8 e 40 Então deu uma hora e 40 minutos para chegar até aqui Para fazer 68 quilômetros Demora bastante porque tem os bloqueios na estrada Que eles estão fazendo, estão asfaltando, na verdade Estão concretando a estrada Que é uma estrada, é uma ligação entre Rio Grande do Sul Com o Paraná e com São Paulo, etc Então é uma estrada que está sendo reformada A BR 163 Que passa de São Miguel do Oeste ali Até aqui na entrada do trevo de Dionísio Serqueira Olha, eu estou aqui do outro lado da rua Do Passo Aduaneiro da Argentina Olha, só vou me virar E aqui é a casa de câmbio dos Arrojos Hoje eles estão fazendo 1 por 190 pesos Está 10 pesos a mais do que os cambistas E o cabista ali faz também 1 por 190 Então olha só aqui É, eu me virei Me virei aqui E ali é o Passo Aduaneiro O interessante é que a casa de câmbio está aberta hoje no sábado Que normalmente não abria Passaram a abrir Para trabalhar no sábado também Então eu estou entrando aqui na Argentina Pelo lado direito Olha, esse pessoal ali são cambistas Eu não sei quanto é que eles estão fazendo o câmbio hoje Olha, ali é cambista Bem tranquilo, dá para trocar com eles Mas aí nunca vi dar problema nenhum Com relação aos câmbios aí que esse pessoal faz Eles só, uns trocam por maior quantidade de peso Outros trocam por menor quantidade de peso E, mas por dar peso falso Não, nunca vi falar Pelo menos esse pessoal aqui Nunca vi falar que Tenham feito Trocado pesos falsos Aqui ó, vou entrar A direita A direita eu posso Chegar lá na Na Avenoteca Cordeiro Ó, para chegar na Cordeiro Desce aqui à direita Ó, tem o lago aqui na frente Ali na frente da Avenoteca Cordeiro Tem um pontilhão Que dá para entrar Não precisa nem entrar no Brasil Dá para entrar caminhando Ó, aquele pontilhãozinho ali Desce aqui Então, dá para entrar ali E comprar vinhos Tem aqui a Marley E tem a Avenoteca Cordeiro Ó, tem os carros estacionados aí Aqui a Avenoteca Cordeiro O pessoal está comprando seus vinhos Comprando as suas bebidas Principalmente aqui ó Cervejas, o pessoal aí está tirando Trazendo Hoje então é dia 6 de janeiro de 2024 Estou aqui na frente da Vinoteca Cordeiro Vinoteca Cordeiro Eu vim ver os preços Mas vou mostrar para vocês Que os preços não estão Nas prateleiras Porque Segundo a atendente Estão subindo cada vez mais E às vezes vem uma lista Nova de manhã E vem outra lista nova A tarde Então eles estão Convertendo Se você trouxer em reais Teu dinheiro Em reais Eles estão trocando um real Por 180 pesos Dá para pagar no cartão Cartão de crédito Aqui eles não cobram aquela taxa adicional Que tem algumas minotecas Alguns mercados que cobram no cartão Eles cobram algumas Cobram 5 a 7% Aqui não cobram E dá para pagar no PIX Com relação ao cartão Eles utilizam a máquina De cartão de crédito argentina Então tem o IOF Na conversão E também tem a questão da conversão No dólar Tem todos os vinhos mais importantes Aqui vendidos Na Argentina Tem aqui na Vinoteca Cordeiro Ó Tem todos os tipos E fica bem próximo aqui da Da Avenida Internacional Ali do lado do Brasil Eles inclusive levam para vocês Os vinhos ali Até o carro Não precisa nem entrar na Argentina E tem Pescaderia também Ó Então eles vendem Camarão, peixe, picanha Claro que Não é Não dá para levar no Brasil Mas O pessoal tem levado Né? Sim É que se A CITASC pegar Toma Mas Muitas pessoas levam Obrigado Então Vinoteca e pescaderia Cordeiro Cordeiro Então eu estou aqui na frente do mercado Seferino Em Bernardo de Rigoshan Olha aí Está ficando mais bonito aqui Essa Essa rua Tem vários mercados aqui Vários vinotecas E o mercado Seferino É o maior mercado Aqui da província de Misiones É uma rede Bastante grande E Eles estão convertendo aqui Se você pagar em real Eles estão convertendo Um para cento e setenta Vejam vocês que não tem Tanto movimento Tem até caixas Paradas Caixas Estavias Aí Olha aí O movimento Baixou bastante Para ser um sábado Queria que estar lotado Queria que ter filas enormes Mas As filas Não aconteceram Nem para eu entrar aqui Em Na Argentina E nem para Nem para aqui no mercado Seferino Os outros mercados O mercado Seferino Está convertendo Um para cento e setenta Pesos E os Cambistas Ali na frente Do mercado Seferino Na frente do Gabriel Estão trocando Um por Cento e oitenta Então é melhor Comprar Trocar o dinheiro Ali com os Cambistas E depois vir aqui No mercado Seferino Fazer a compra Então Olha aí Bem Bem vazio O Seferino Hoje É uma coisa atípica Eu conversei com Uma das funcionárias Ela me Tentou me enrolar E disse que Não É porque o pessoal Está de férias E tal Aí eu Insisti com ela Perguntando Se era realmente isso Aí ela disse Não Vou ser sincera É por causa dos preços Que os preços Subiram muito E daí Ela Ela Mas ainda assim Ela disse que Já começou a se estabilizar Os preços começaram a estabilizar Mas mesmo assim Eles subiram bastante Então tem bastante brasileiro Aqui Da Da quantidade que tem Mas mesmo assim Olha Tem 20% do que eu estou Acostumado a ver Aqui no Seferino Estou aqui Na biblioteca Petrona Não tem tanto Movimento também E Eles estão Convertendo um real Para 170 pesos E eles aceitam PIX Com compras Acima de 50 reais E não aceito Cartão de crédito Então Tem que ser Ou no dinheiro Ou no PIX Para comprar aqui Na biblioteca Em mercado Petrona Petrona Aqui na TACANERCOSUL Para comprar aqui É um real Por 180 pesos E dá para pagar também No PIX Daí só que A compra tem que ser Acima de 500 reais Para pagar com o PIX Então aqui E tem a perfumaria Só que na perfumaria A conversão é diferente É um por 150 pesos Um real por 150 pesos Lá em cima É a perfumaria Muito bonito isso aqui Lá em cima É a perfumaria Aqui como o espaço É pequeno Até que está lotado Mas Não como Normalmente acontecia Há tempos atrás Ano passando O final de ano Então Estou aqui Na Vinoteca Rosa Que é aqui Nessa subida Ela tem a carta verde Lá para baixo É o passo Aduaneiro Essa rua agora Tem subida E descida Ela vai e vem Antes ela só subia Aqui na Vinoteca Rosa Eles fazem um real Por 170 pesos E tem Todos os tipos de vinhos Vinhos mais importantes Os vinhos Mais simples Mais tranquilos E tem Bebidas Tem Destilados Etc Então aqui Vinoteca Rosa Eu estou aqui No Perfumeria E Vinoteca Imperial Eles estão fazendo Eles estão fazendo A conversão De um real Por 170 pesos Eles aceitam Pix E só que tem que ser Vamos para cima De 60 reais Então aí A Vinoteca Imperial Também não está Não tem tanto movimento Assim como em outros Tempos O pessoal está Com calma Comprando com calma Pesquisando bastante Tem que pesquisar Porque Se eu tivesse comprado Algumas coisas Que eu queria comprar No primeiro A Vinoteca No primeiro Mercado Eu teria pago O dobro E aqui Eu consegui pagar A metade do preço Que Estava em outros Outros Vinotecas Agora eu estou aqui Na frente Do mercado E Vinoteca Gabriel Ó É um sábado Eu teria que estar lotado Aqui Aquela caixinha Aquela caixa ali Está parada Caixa parada Sempre tem filas Aqui Quando eu venho Para fazer pesquisa Ou para comprar Para os meus vinhos Um real por 180 Agora Se for 160 Por aí Está mais vantajoso Comprar no cartão De crédito Está certo? Olha aí Não tem tanta gente Não Como era Normal acontecer Aqui no Gabriel Eu tenho o telefone Aqui do Filho do dono Maurício O telefone é Mais 54 37 41 48 25 80 E se você levar Em caixa fechada Tem desconto De 5% No preço Normalmente As vinotecas Daqui Eles dão Desconto De 5% Quando é Em caixa Fechada Então Olha aí Não Não tem Tanta gente Os preços Estão Meio que Se estabilizando Mas ainda Não é o momento De vir fazer Compras grandes Se você Vier só Para fazer Compras Aqui Na Argentina Aqui em Bernardo Não é vantagem Se você estiver Vindo por aqui Passando Aí fica Vantajoso Mas se vier Só para fazer As compras Não é vantagem E a diferença Dos preços Dos vinhos Está muito alta Eu já vi O Angélica Alta 89 No Seferino E no outro Mercado Ali Antes que eu passei Estava 68 Reais Então a diferença É bastante grande Aqui no Mercado Gabriel Tem duas situações Uma situação É assim Se tiver em real Você tem que pagar Em real Que é mais vantajoso Daí A conversão É quase que 1 para 180 E se tiver em peso Daí eles fazem A conversão 1 para 170 Então Se tiver em real Pague em real Não Não pegue E manda eles Converter Que daí Fica mais caro Para você Então Eu estou aqui Do pátio Do mercado Do aeroporto Eu paguei Eu troquei por 190 Então divide Eu botei 41 litros 41 mil pesos Então Daí faço o cálculo Dá 5 e 20 5 e 30 Uma coisa assim A gasolina super Aqui está 4 reais e 95 centavos Nesse posto E o diesel comum Está 5 reais e 6 centavos Olha o Daps ali Aqui do ladinho Tem o mercado El Portenho O hipermercado El Portenho Eles estão fazendo O câmbio de 1 real Para 190 pesos Hoje é sábado Dia 6 de janeiro Teria que estar lotado Mas Os mercados aqui As minotecas Não estão Lotadas não Olha aqui Eles aceitam PIX E não aceitam Cartão de crédito Esporadicamente Se falar com o chefe Aceita cartão de crédito Mas Não aceita cartão de crédito Lá na panaderia Está lotada Dá para comer Carnes Tem ancho Tem bife de chouriço Tem picanha Mas também tem lanches Certo? Até que a lancheira Está lotada Mas O normal Que era Muito mais Pessoas aí Hoje não tem Eu sugiro Assim que Segurem Estou percebendo aqui Que os preços Estão Quase que estabilizando Tem muita coisa Que já parou De aumentar Os produtos De mercado Para aumentar Mas Ainda não dá Para a gente dizer Que Está vantajoso Como era antes Comprar aqui na Argentina Para nós brasileiros Vim abastecer Já não é mais vantajoso Para nós Nós tínhamos O combustível Há três semanas atrás Era 480 pesos O litro do diesel Agora está mil pesos Até no dia Até no dia que eu vim Faz um mês e meio Fui para São Pedro A gasolina Porque eu fui de moto Daí A gasolina Estava 380 pesos De manhã Quando eu cheguei lá Em São Pedro E quando eu fui abastecendo Em meio dia Já estava 480 pesos E o pessoal comentava Vai chegar A mil pesos O litro da gasolina E Não deu outra A gente já está pagando Aqui na Argentina Mil pesos O litro De combustível Claro que tem A gasolina Ou A Super Que é um pouquinho mais caro E tem o diesel S10 Que é um pouquinho mais caro Mas Está bem mais caro Não está Não está vantajoso Para nós Eu venho Eu faço 65 quilômetros 130 De São Miguel Até aqui De volta E não está mais vantajoso Vim só para abastecer Os vinhos mais Mais baratos Aumentaram bastante Aumentaram bastante Porque eles eram Bem baratos E os vinhos mais caros Aumentaram menos Mas aumentaram Muito bem Amigos e amigas Do meu canal Do YouTube Mauro Vendo os Cruelops Se você gostou Demais Este vídeo Onde eu mostrei Para vocês Os locais Onde eu compro Os meus vinhos E as minhas mercadorias De mercado Lá em Bernardo De negociante Deixe aí o seu joinha Se inscreva No meu canal Do YouTube Hoje eu mostrei Mais uma vez Os locais Onde se pode comprar Vinhos Originais E produtos Muito bons Lá em Bernardo De negociante Mas calma Vá com calma Que os preços Ainda estão Muito altos Para nós Vinhos Ainda está valendo Muito A pena Comprar E trazer Para o Brasil Combustível Não A maioria Dos produtos De mercado Também Ainda Não estão Com vantagem Para nós Trazemos Para nós De pura As cor Vinhedos e vinhos Mauro Vendros Coal Degustações E harmonizações E harmonizações